Mineiro Francisco Mignone, e ele fez essa dança baseada na lenda da Rainha Guinga, que é uma rainha que veio da África procurando o Chico Rei. Vocês vão poder notar nessa peça a influência da música africana e todo o bailado que era feito em antiga missa. A música era feita para dançar nas cumpras. Então agora, o que mais importa? E com vocês, a Orquestra Municipal de Santos Averão! Eu acho que nossas crianças merecem uma salva de fama! E agora, convido, para assumir a regência, nosso querido maestro, Edmar Palinhos! De Francisco Mignone, Maragatu Chico Rei. 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 De Francisco Mignone, Maragatu Chico Rei.